Música Os dentistas avaliam os dentes das crianças e ensinam técnicas de escovação para evitar as cáries. Os alunos que apresentam algum tipo de problema bucal são encaminhados para tratamento nas unidades de saúde. Existe um exame clínico para fins epidemiológicos onde nós constatamos a presença ou não de cárie. Constatada a presença de cárie, nós comunicamos por meio de um bilhete que esses pais procurem tratamento na unidade básica de saúde. E obviamente que na unidade básica de saúde serão oferecidos os tratamentos curativos. Para essa primeira visita do ano é essa avaliação do risco de cárie, aplicação do flúor e uma orientação básica. Nas visitas seguintes nós vamos trabalhar com os pais, nós vamos também trabalhar com as crianças, uma ação educativa com foco maior, a gente passa um vídeo, a gente faz o movimento da escovação com eles. E numa terceira visita a gente retoma essas atividades e mais o flúor novamente. Os profissionais visitam as 55 escolas da rede municipal de ensino e atendem cerca de 14 mil alunos três vezes por ano. O trabalho que é realizado há mais de duas décadas na cidade tem obtido bons resultados. De acordo com Célia, as crianças gostam da atividade e passaram a ver os dentistas como amigos. Eles veem o dentista como uma figura bacana, eles fazem festa, eles gostam da nossa presença, né? E a gente consegue passar a importância disso tudo, né? Logicamente que da forma lúdica, uma forma mais infantil, lógico, mas a gente entende que atinge o objetivo com eles, né? Os alunos da escola de ensino infantil Helena Torres mostraram que já aprenderam a importância da prevenção. Porque eu não quero cair no meu dente. Rua e a escova. Já teve caro? Não. Não? Não quer ter, né? Vai escovar direitinho agora? Escovo.